Ó, temos mais aí. O Underline Fontana mandou o seguinte, sou fã desses dois, hoje minha pergunta é para o Vitor, análise de linguagem corporal pode ser usada num caso jurídico? Isso é legal? Uau, sim, eu acho que o doutor Luiz Durso tava aqui, eu mandei uma pergunta pra ele. O Durso mandou mesmo. É, respondendo as palavras do Durso, não só pode como a análise de linguagem corporal, ela é mais uma das provas, evidências que podem ser utilizadas num caso, como o judiciário se beneficia muito de uma análise de linguagem corporal. Tem uma jurisprudência recente, de 2019, em Porto Alegre, o juiz utilizou uma análise de linguagem corporal pra anular um depoimento que era mentiroso de uma testemunha. O testemunha tava mentindo, o depoimento foi anulado. Imagina que alguém te acusa de um negócio e você sabe que é mentira. Aí, de repente, tem uma análise contratada pelo Estado. Gostei disso? É, o Estado contrata um analista não verbal, que é o meu caso, sou perito judicial e perito privado, o Estado vai lá e me contrata e o testemunho daquela pessoa que te acusou falsamente é anulado porque ela tá mentindo. Basicamente isso. Foi isso que aconteceu nesse caso aí em Porto Alegre. O juiz anulou o depoimento. Não, você tá mentindo. E nisso não foi pleiteado o que aquela parte tava acusando contra a outra. Caramba, velho. Então, assim, não só pode, como já é utilizado, como a gente tem jurisprudências aí, várias. Pra quem quiser pesquisar, na linha de frente disso não é brasileiro, tá? Mas o Aldert Vrage, ele trabalha desde 2012 só com pesquisas de análise de linguagem corporal voltada pro jurídico. Então, quem quiser pesquisar Aldert Vrage, o nome do livro dele é Detecting Deceit and Pitfalls. É o principal livro dele sobre o tema. Caraca, velho. Ó, o TS Reis mandou. Há mais tempo entrei nos grupos masculinos e assustei com ódio. Tentei entender a razão e até tem bons argumentos no meio do chorume. Desde estatísticas contra o privilégio masculino até uma reação contra a ideia que o homem falho sempre oprime a mulher, que é perfeita. Loucura. Ah, essa é a constatação dele? É. E aí, Albertinho? É, eu sei. Eu acho que ele comentou desse... Ele tava... Acho que ele mandou essa pergunta durante o nosso outro assunto. Ele tava comentando sobre esses grupos de homens que têm misoginia e estão se unindo e tal. Aham. É, assim... Se é um desses grupos que o Alberto falou, acho que já não tem mais o que falar, né? É. Entendeu? Já ficou bem claro. Se ele tá dizendo de alguns argumentos a parte do grupo, aí... Sei lá. Mas é até difícil a gente querer se propor a ouvir um grupo que fala tanta coisa louca pra poder pescar alguma coisa que vale a pena. Sabe o que que é o negócio? É que é aquilo que a gente falou. Às vezes a pessoa pega uma coisinha desse tamanho que ela faz algum sentido. Vou te dar um exemplo, tá? A gente tem um caso em Blamil que uma denúncia de violência é falsa. Uhum. Entendeu? Aí o cara vai pegar essa denúncia de violência falsa como regra. Tá vendo? Tá vendo só? Tá vendo como tem? Entendeu? Então, assim, aí esse cara pega a menina que mentiu o vídeo, que daí ela mentiu que tava sendo agredida, e daí porque a casa tinha vídeo de segurança, no vídeo de segurança viram que era mentira. Que nem um caso de pessoa com duas doses de vacina que acaba falecendo por Covid. É complicado. Tá vendo? É tipo assim. É isso. Então é assim, pega esse caso... É pegar o caso do Neymar que teve lá com aquela menina e falar que não existe violência doméstica. Eu vou te falar, aquele vídeo da menina batendo no Neymar, quando aconteceu... É brincadeira isso que eu vou falar agora, gente, pelo amor de Deus, mas quando aconteceu eu falei assim, cara, o pai do Neymar contratou essa menina pra fazer essa história, pra levantar a moral dele no mundo, porque... O cara tá apagado, né? Não, porque, cara, pensa o seguinte, eu apareço e falo assim, Alberto me bateu, você tem provas? Tenho, tenho aqui um vídeo. Aí eu mostro o vídeo de eu batendo em você. Você tá doida? Eu tô doida. Eu nunca entendi essa história, de verdade. Eu nunca entendi essa história e como que ela surgiu. Não faz o menor sentido. É tipo assim, eu tô quieta no meu canto. Eu falo assim, hum... Vou denunciar alguém que eu tenho um vídeo batendo nessa pessoa. Não faz sentido, entendeu? A história não faz sentido. A história toda não faz sentido. Eu falei, ele me bateu e depois ele me chutou e aí... Você ganhou um vídeo? Tenho vídeo. Eu fui no Mesa Redondo, fui em vários programas de TV, apareceu até no... Pra analisar esse caso? É, analisando o caso, é. Saiu vários jornais. Perito prova. Falei, proveu o quê? Agora, só um comentário sobre essa história. Vocês viram que a entrevista dela usou a mesma tática da Richtofen. A mesma. Se você pegar a foto das duas... Sim, eu comentei isso. A galera pode jogar no Google. De limpeza de imagem? Inclusive, eu usei a própria Richtofen no meu vídeo como exemplo. As duas de rabo de cavalo. Pijaminha de criança. As duas de pijaminha de criança. As duas sem maquiagem nenhuma. Não, o da Richtofen. Mas assim, as duas estão iguais, iguais na imagem. É impressionante. Sim. Sim, sim. Né? A construção do... Total, é o personagem. É o S3, né? Manutenção de aparência. Total. Que é, tipo, infantilizar pra ficar com peninha? Não necessariamente infantilizar. O S3, a manutenção da aparência, é, como o nome diz, é a manutenção da forma que você vai me perceber. Porque o mentiroso, ele aposta em quê? Na sua percepção. Então, muitas vezes o mentiroso vai usar uma estratégia, que não foi o caso da Yas, mas, tipo assim, olha, eu vou parecer tão bacana, tão positivo, tão alguma coisa, que você vai olhar pra mim e vai associar com qualquer outra imagem menos de quem tá mentindo. Teve um caso do Mick Philpott. Ele foi acusado na época, acusado, aliás, minto, ele não foi acusado porra nenhuma, ele já foi condenado na sequência. No primeiro momento ele veio ao público e falou assim, olha, a minha casa pegou fogo, meus quatro filhos morreram. E como que ele foi dar essa entrevista? Ele foi fardado com as dog tags dele de oficial da marinha norte-americana e tudo. Não, porque nós respeitamos a família, os nossos deveres, como Marines, não sei o que e tal. A polícia investigou, colocou escuta e ele mesmo tinha tacado fogo na própria casa pra sair como herói no jornal. E não conseguiu apagar a tempo. Aí os filhos morreram. Meu Deus. Mas como que ele foi dar entrevista quando ele falou, uma injustiça aconteceu com meus filhos, você que? De Marine. Olha aqui a imagem do cara de Salvador. Do herói. Do herói americano Salvador da Pátria. Então, a manutenção de aparência é qualquer artifício que você usa verbal ou para-verbal pra dar uma imagem muito positiva de alguém que não tá fazendo nada de errado. No caso da Suzane Borgettoff e da Najla, a roupa de criança, no caso do casal Nardone, os pingentes com os crucifixos. Nossa. Família religiosa. Que ódio. Sim. O sangue ferve, né? Que ódio dessa estratégia. É, sangue ferve. Sim. Mas isso aí é utilizado todo momento. Política. O cara do trade. Tá vendo esse carro aqui? Pô, pra você já associar. Ah, mas o cara não te conta que o carro é alugado, né? Sim. Entre várias outras coisas. Bem nascido. Tanto que os anúncios que eu fiz agora são zoando isso daí. Você teve anúncios que eu fiz? É spoiler. Vai sair. É um cara falando. Um cara todo playboyzinho, bonitinho, cabelinho arrumado, fortinho. Tá vendo esse carro aqui, galera? Aí eu tô dentro do carro. Aí o cara encosta e o carro dispara. Eu falo, ô meu irmão, vai fumar meu carro mesmo? Não sei o que, tá? Aí eu vou atrás do cara e eu faço meu anúncio. Pô, para de cair nessa Black Friday, não sei o que, tá? É que vai sair pro Black Friday agora. Vai sair agora. Uma vez eu falei sobre isso nos stories, porque eu fazia, tipo, às vezes eu abro caixinhas de perguntas e a galera manda, ah, tô afim de uma menina que eu faço, ah, não sei o que, pedindo uns conselhos, né? E a galera sempre vem e fala assim, pô, você devia fazer um negócio assim de conselhos amorosos. Eu falo, gente, olha a minha vida amorosa. Eu me sinto um coach chegando da palestra de Celta. Não tem o menor cabimento isso, gente. Quase não acontece, né? O coach de Celta. Não tem o menor cabimento isso, gente. Pelo amor de Deus, a gente tá aqui conversando, trocando uma ideia só. Como acontece muito, assim, você falou uma frase profética, muito coach.